o fala galera, como vocês estão? e como é que eu vejo o vídeo? dessa vez pra vocês que eu organizei aqui uma agenda cúnica pro canal e como vocês podem ver segunda-feira vai ser 2.1 no objetivo e agora vai estar mostrando também que segunda-feira vai ser 2.1 no objetivo quarta-feira vai ser CODE ou FIFA, porque eu to colocando CODE barra 5 porque eu vou trocar semana em semana vai ser uma semana vai ter CODE, semana vai ser FIF porque tem público que gosta mais CODE e outro público que gosta mais difícil e de domingo que eu sou burro e não coloquei agora hoje em dia vai rolar umas aleatoriedades aleatoriedades que as vezes tem, as vezes não tem pode rolar Resident Evil ou Destiny que ta rolando agora que eu to jogando muito com isso e feliz inclusive domingo as vezes tem as vezes não e que as vezes em domingo tem coisa pra fazer as vezes você não tem mas enfim um vídeo bem rapidinho aqui só pra atualizar vocês sobre essa agenda que vai estar ocorrendo a partir de quarta-feira dessa semana ainda então muito obrigado por ter sido se inscreve aí se você não for inscrito deixa o like e fui! tchau tchau tchau